Mulheres que tivemos a honra de colaborar na música Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua Eu juro que eu não volto mais atrás Eu só te peço ficar Tá jurando que esse beijo aí me segura Irresponsável Em matéria de amor A gente dá aula pro povo Quando quebra conserta de novo E ama de novo Em matéria de amor A gente dá aula em cima Na cama dá volta por cima